O Disque 190 da Polícia Militar recebeu quase 146 mil trotes até junho deste ano. Um levantamento aponta que, por dia, foram em média 800 ligações criminosas. É isso mesmo, a chamada falsa é crime. A pessoa, inclusive, pode ser presa e multada. Uma situação pela qual todos já passaram, seja por celular ou por telefone fixo, em casa ou no trabalho, todo mundo foi ao menos uma vez vítima de trote. O caso fica sério quando a vítima são instituições públicas, como a polícia. De acordo com o CICC, o telefone emergencial da polícia, o 190, recebeu quase 146 mil trotes. O levantamento aponta também que, por dia, foram em média 805 ligações falsas. Por conta desse grande número, foi desenvolvido o sistema de aplicativos de chamadas de emergência, o SASE, que tem ajudado e facilitado o trabalho dos despachantes. Uma das funcionalidades deles é nós identificarmos os números de telefones que ligam para cá, a quantidade de chamadas e a identificação dessas pessoas. Então, esse aplicativo está facilitando a gente poder identificar e, possivelmente, responsabilizar aquelas pessoas que ligam. O novo sistema vai ajudar a selecionar as chamadas. Os números que tiveram muitos registros de chamadas falsas serão bloqueados para que o serviço possa ser mais eficiente. Dentre os trotes, há diversas desculpas. Tem gente que liga para não falar nada, gente que pede informações sobre lugares em Manaus e até quem simplesmente queira conversar com os atendentes. O que preocupa mais são menores, crianças e adolescentes que fazem uso do telefone para ligar para cá em diversos horários para poder realmente passar o trote, fazer brincadeiras. Em geral, isso tumultua muito. O que muita gente não sabe é que realizar chamadas falsas para números de emergência é crime previsto na legislação penal. A pena é detenção de um a seis meses ou multa. Um absurdo, né? Tanta gente precisando do apoio. E olha, moradores do bairro Santo Antônio fecharam a Avenida Brasil na manhã de hoje. Eles reclamam da falta de manutenção nos bueiros do bairro. A avenida foi interditada com pneus e pedaços de madeiras que foram incendiados. Segundo os moradores, a Prefeitura de Manaus realizou uma obra neste trecho da avenida na última segunda-feira. E após o término, o bueiro foi fechado. Foi por causa desse bueiro que é a lagoa. Por causa do trabalho que eles fizeram lá. Aí fechou lá e é por isso que não quer descer água. Os moradores estão construindo pequenas pontes para chegar até as casas deles. Com o acúmulo, acesso a edifício. As crianças andam no meio da água contaminada. Alguns nem conseguem chegar em casa. As vizinhas daqui não passam nem para cá nem para lá. Por causa de quê? Por causa da água. Aí estamos aí, ó. Tudo a ver na viva, assim. Quem mora aqui no Beco da União espera que esse problema seja resolvido. Caso contrário, será realizada uma nova manifestação. Se não for resolvido, fogo de novo na Avenida Brasil. A gente vai fazer isso até que eles venham pedir para desentupir esse bueiro. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que ainda está atuando no local com obras e serviços de drenagem profunda. Reconheceu o transbordamento do Igarapé que causou o transtorno, mas segue trabalhando para resolver o problema. Cerca de 200 animais ainda estão no zoológico do Hotel Tropical, que fechou as portas por conta de dívidas de energia elétrica. Hoje, os animais contam com doações para se alimentarem. Aproximadamente 200 animais, entre peixes, tartarugas e onças, permaneceram no zoológico depois que o hotel fechou as portas em meio a dívidas com a concessionária de energia, que somam mais de 8 milhões de reais. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a onça ofegante, aparentemente cansada e com fome. Mas este biólogo contesta e fala que os animais não estão sofrendo maus-tratos. Aquele vídeo ficou um pouco desconectado de realidade. Nós, profissionais que trabalhamos com animal, a gente sabe que o animal que depois faz um esturro, aquela vocalização, a onça, depois que ela vocaliza, ela fica ofegante sim. Representantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa estiveram esta semana no local. Um relatório da situação foi encaminhado aos órgãos fiscalizadores. Em maio, o hotel dispensou mais de 120 funcionários. Deixando o cuidado dos bichos nas mãos de um biólogo e um veterinário. Eles não foram encontrados para comentar o caso. Todos os órgãos de comando e controle de gestão ambiental locais, sejam do município, do estado e da União, estão perfeitamente atentos e acompanhando a situação dos rolajes do Tropical Hotel. E hoje a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar promoveu uma carreata pelas principais ruas de Manaus. Quem vai trazer as informações sobre os objetivos desse movimento é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, as tentativas de negociações vêm sendo feitas há quase um mês, mas, por enquanto, nada de negociações entre a categoria e o governo do estado. É sobre este assunto que eu falo com o Igor Silva, ele é presidente da Associação de Cabos e Soldados. As promoções são as principais reivindicações, mas o governo disse que não tem recursos para isso. É isso, presidente? Com certeza, o que foi nos colocado aí foi quase um mês de reuniões e a proposta que o governo fez a toda a Polícia Militar e Bombeiros está abaixo das expectativas. Então, as nossas perdas aí já vêm mais de quatro anos dos antigos governadores e nós não estamos cobrando muita coisa do estado. Sabemos ou vimos a alegação do governo que não tem recurso, mas nós estamos dispostos a negociar com o governo, de aplicar os nossos benefícios e pagar posteriormente. Está certo, presidente. Obrigada. Na quinta-feira haverá uma reunião para decidir se haverá ou não a greve da categoria. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E agora à tarde, a Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação judicial contra a concessionária Amazonas Energia pelo não cumprimento da recomendação feita pelo Ministério Público de resolver o problema de abastecimento de energia nos municípios de Iranduba e Manacapuru até sexta-feira. A empresa poderá ser multada em até um milhão de reais por cada dia de descumprimento. Os municípios ainda seguem parcialmente sem energia elétrica e com o abastecimento de água ainda deficiente. E olha, no próximo bloco você vai saber como está sendo a virada sustentável aqui em Manaus. Não sai daí, é depois do intervalo. Música Música Música